Eu vou começar pedindo para você prestar bem atenção em cada sorriso, largo, suave, nos olhos, nos olhos fechados, na cabeça, que às vezes aparece assim, até meio caída para o lado. A respiração profunda. Aliás, parece mesmo, né, que essa galera está num estado de relaxamento profundo. O que será que está acontecendo com eles? Delícia! Que coisa boa! Nossa, foi prazeroso, sabe? Nossa, que coisa gostosa! Descabelada. Tô flutuando. Tá, aliviou tudo. Ai, que sensação boa essa, né? E é justamente esse suspiro que consegue traduzir aquilo que o alívio nos representa. No dicionário está lá, retirada de peso, de carga, de sofrimento. E esse sofrimento pode ser desde coisas muito simples, como aquela boca seca, imaginando já o copo de água geladinho, ou aquela brisa fresca que entra num dia abafado. É justamente sobre essa sensação que o Laboratório das Emoções vai falar hoje. O alívio. Mas pra chegar até ele, a gente vai ter que provocar alguns incômodos. Para entender as sensações que o alívio provoca, convidamos um grupo de pessoas, colocamos em três diferentes situações bastante incômodas. cartolouco, bem-vindo! A ideia é justamente captar a reação delas diante do alívio. O que é alívio pra você? Aquela tensão, o medo, acaba. Relaxar, né? Relaxar. Que é a melhor sensação que tem, né? Por exemplo, eu te vendo assim já é alívio. Só te ver conversar com você, a emoção já é tona. Sente aquele... Na hora que o Mion fala, quem volta agora é o cara, teu louco. Vamos! 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 Sabe, aquele alívio, aquela tensão que desconstrói tudo. Você fala, meu Deus, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é, a sensação de alívio é uma das mais gostosas que tem. O alívio, ele entra dentro do hall daquelas experiências emocionais em que existe uma retirada de dor e uma sensação, então, de um bem-estar, né? De uma sensação de prazer. Se a gente olhar por esse caminho, aí a gente pode entender o alívio quase como uma emoção. Talvez você não esteja entendendo muito bem o que essa marca está fazendo aqui no nosso Laboratório das Emoções, mas ela tem a ver com o teste que você vai ser submetido hoje. Você tem ideia da tua expressão, das caras e bocas que você faz no momento do alívio? Não. Mas eu quero ver. Topa o desafio? Topa! O desafio tem nome. Shiatsu. O que é isso? Cachorro? É de comer? Shiatsu é uma técnica japonesa oriental que o significado quer dizer Shi, é o dedo, e Yatsu é a pressão. Então, através da pressão do dedo, dependendo, a gente usa também o antebraço e o cotovelo para liberar as tensões, a energia, o sangue fica aí parado, estagnado. Então, bora sentir um pouquinho de incômodo? Vamos lá. Curte um sofrimento? Mais que a Luiza já me fez sofrer já. Você não pode esquecer que quando você está indo, eu já fui e já voltei. Está duro aí o negócio? Está. Teve umas horas que ela batia aqui, o negócio refletia ali, foi uma dor. Incomodou. Quando toca assim, parece que dá um desespero. Ai, quero que acabe logo. Dói bastante. Quando ela apertou com o cotovelo mesmo, aí doi bastante, né? Ai, nossa. Ai, ai, ai. Tudo bem aí? O quê? Tem um misto de coisas, porque tem a força que está sendo aplicada, que pode realmente algumas pessoas entenderem, se perceberem como dor, mas a manipulação do corpo também, dependendo do estado que a pessoa tiver, ela pode facilitar a liberação de hormônios como a citocina. E aí isso pode dar uma sensação de prazer, de relaxamento e de bem-estar. No final, o principal é o alívio, né? Sabe aquela coisa de tipo... Eu acho que eu estou flutuando. Mas a gente cair, né? De tão leve. Opa! Tá louco? Vou deixar o cartão louco dormindo um pouquinho aqui, enquanto a gente prepara para o próximo desafio. Eu não sei pra você, mas pra mim não existe pior incômodo do que o aperto, não é? Sim. Aperto de grana, aperto no ônibus, no trem, não é? Não, não, louco, no metrô. Vai na Barra Funda aqui, que é pertinho da recorte. Não é? 5 horas da tarde, tá louco. Parece um formigueiro humano. Aperto não é bom, né? Sapato apertado, muito menos. Nem pensar. Eu calço 44. É. E aí não tem tênis pra mim, tipo, todo tênis que eu quero não tem, assim. Porque o meu pé é grande. O Laboratório das Emoções também não tem o seu número, mas tem dois números menor que o seu. E isso faz parte do nosso experimento. Você vai usar um sapato dois números menor que o seu pé. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver qual é. Será que vai servir? Esse sapato é menor do que os seus. Vou tentar aqui. Mas não entra. Se esforça, vai. Vamos ver. Vamos, Jojo. Ai. Tô tá suando. Eu achava que aturar a Jojo era ruim. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Pode sentar. Pode. Pode. E agora a gente vai experimentar, que é o nosso objetivo, entender o alívio, a tua sensação de alívio. Não fecha a hora. Caramba. Tá ótimo. Ah. 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 Como você tá se sentindo? Tá bem melhor, né? Parece que não tem mais nada no meu pé. Aliviadíssima. É o alívio. É a palavra alívio mesmo. E gostoso. Só meu pé de volta. A gente tem mais um incômodo pra te propor. Eu quero que você tome água ao ponto de você sentir a sua bexiga cheia. E sentir aquela vontade. Desvaziar a bexiga. Não, mas tem muita... Olha, louco. Isso mudou nada. Mudou nada. Tava com certeza. A pessoa quando fala que aceita o desafio, aceita mesmo, né? Não é, Lô. Estamos aqui pra isso, pô. Só isso aqui. Só isso um pouquinho. Não, mas assim, eu levantei. Deu maior vontade ainda. Que faz xixi. Acho que pra mim já deu. Tô cheia. Tá cheio? A bexiga tá cheia? Eu não tô aguentando mais. Você pode ir, tem um banheiro aqui perto. E o mais importante é que você saiba que a gente vai registrar só o seu rosto. Só a sua reação. Tá? Tem uma câmera instalada lá, justamente pra registrar a sua expressão do rosto. No momento que você aliviar a sua bexiga. Pode ir por ali. Você consegue descrever que sensação foi aquela no momento do alívio esvaziando a bexiga? Delícia. Que coisa boa. Nossa, foi prazeroso, sabe? Nossa. Aliviado em todos os sentidos. A prea sua expressão agora mudou. Mais aliviado. Ah, bem melhor. Uma palavra pra descrever esse alívio. Ai, paz. Tranquilidade. Esse eu acho que é o resumo de todas as sensações. Achei a melhor. Esvaziar a bexiga pra você é a melhor sensação de alívio. Sim, eu senti. Ai, assim. Porque os outros têm uma ótima sensação também. Mas a bexiga cheia é terrível. Mas é um alívio que passa rápido. É aquele bum, alívio. Esse não. Esse foi o alívio que mais durou. Porque, meu, você se sente desvaziada, assim. Ai, vai. Aquele xixi cai. Você sente o barulhinho. Ai, você sente ir embora. Vai ter um alívio muito imediato na hora que eles puderem ir no banheiro. Então, essa é a relação entre dor, dor e prazer, né? Dor e alívio. Porque agora eles estão livres para ir ao banheiro. Fora também um elemento importante nessa coisa do teste do xixi. Que eles têm uma preocupação até quase que... E se eu não puder ir no banheiro? Eu tô aqui. Eu tô apertado. Eu preciso fazer isso. Eu tô aqui nesse ambiente. A gente consegue comparar ali os três tipos de alívio. A massagem é um pouco da dor, né? Então, eu acumulo um pouco da dor mais muscular. Que nem eu já tô mais relaxado do que eu estava antes. O sapato era uma coisa mais liberdade. E você tira, passa na hora, assim. Você fala, pô, aliviou. E foi. Que é aquele pico de alívio. Que é o pico do alívio. O xixi... É uma coisa mais... Não sei. Dura mais tempo esse alívio. Você acha que tem essa diferença? É quase uma satisfação. O que isso tudo tem em comum é que é a retirada ou a solução de algo que estava incomodando. Então, esse é o comum que vai ter no alívio. O que tem diferente agora é a intensidade e o significado de cada coisa. E isso vai estar também diretamente relacionado com o como você vai sentir o alívio daquilo. Em situações onde você vai retirar realmente muita dor ou essa possibilidade de algo muito grave acontecendo, vai ter uma série de liberações de endofina, que são uma espécie de... São os nossos opióides endógenos. Então, eles estão diretamente relacionados quase como um anestésico do corpo. E aí, isso vai trazer alívio da dor. O melhorzinho meu foi do xixi. Acho que ele ia totalmente, né? Eu acho que o mais gostoso de sentir, acho que foi do xixi. Então, o último desafio é juntar os três. Ah, não, Ricardo. Pelo amor de Deus. Tô brincando. É, mas vamos se quiser. Cumprimos o nosso experimento. Obrigada por estar aqui com a gente. O alívio é bom. O alívio é bom demais. Bom demais. O alívio, a gente comentou de várias situações, como alívio do xixi ou do sapato apertado, ou coisa do gênero, mas ele também pode aparecer em situações até do trabalho. Então, você tem, por exemplo, uma demanda muito grande, com um trabalho muito complexo para entregar, que está te tomando muito tempo, e aí, finalmente, você consegue. No dia que você consegue, isso te traz um alívio muito grande. O alívio é aquele sentimento que a gente quer alcançar o tempo todo, né? Mas hoje, aqui no Laboratório das Emoções, a gente conseguiu comprovar que o alívio é a sensação mais expressiva do corpo humano, capaz de diminuir os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo e trazer prazer e calma. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma